Música Dedicada à importação e comércio de material dentário, a Dentir é uma empresa 100% portuguesa que iniciou a sua atividade em 1989 e há mais de 20 anos presta um serviço de qualidade a todos os seus clientes. Com uma ampla gama de equipamentos e produtos consumíveis, procura acompanhar as exigências e inovações do mercado com o objetivo de responder às expectativas e necessidades de quem confia nos seus produtos e serviços. A Dentina distingue-se por comercializar os mais inovadores equipamentos de medicina dentária e imagiologia. Música Marcas que constituem o que de melhor o setor de material dentário pode oferecer e que têm na Dentina o seu representante oficial e, em muitos casos, exclusivo. Música 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 A Dentina aposta no atendimento personalizado e direcionado para a total satisfação do cliente. Para isso, conta com duas lojas, uma em Lisboa e outra no Porto, e com uma equipa de delegados comerciais que asseguram a cobertura de todo o país, incluindo Madeira e Açores. Acrescenta ainda aos seus serviços a assistência pós-venda e apoio especializado a todos os equipamentos comercializados. Como empresa referência no setor, a Dentina marca presença nos principais eventos, a nível nacional, dirigidos a profissionais da saúde oral. Dentina, material dentário da excelência. Música Música